Muitas batalhas eu lutei e venci Porque Deus sempre esteve aqui Me deu forças pra lutar e nunca desistir Nos momentos de escuridão Quando tudo parecia tão ruim Senti a sua mão a me guiar Mantendo a fé em mim Sempre aqui Ele está A me guiar, a me amar Nunca vou desistir Pois sei que Ele está Em cada queda, em cada dor Vejo o seu amor a me levantar Mesmo nos tempos de maior temor Sua luz me faz acreditar Nunca vi o que escolhi Escolhi com Ele ao meu lado Nada pode me parar Eu sempre serei guiado Sempre aqui Ele está A me guiar, a me amar Nunca vou desistir Pois sei que Ele está Em cada queda, em cada dor Vejo o seu amor a me levantar Mesmo nos tempos de maior temor Sua luz me faz acreditar Sua luz me faz acreditar No caminho que escolhi Com Ele ao meu lado Nada pode me parar Eu sempre serei guiado Sempre aqui Ele está A me guiar, a me amar Nunca vou desistir Você quer estar Você quer estar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh